Inédito, tá? Esse aí de Lutine, Lutine Lutine eu tô na live, Lutine Para ele Vamos Lutine, caralho Esse sentimento perto da minha net Traz um pouco, quero o teste Quero seu descendente Sua língua, eu sou fluente E ela é do tipo independente Não quer foda, boy Eu tiro foto, faço um alba Faça play, boy Eu sou o clássico Caralho, boy Ela não é beijo, minha bonitária É minha dama, boy Eu não preciso do seu fã Eu canso só no boy É minha dama, 두�dale E ela já tá no hospital Deixando esse fã É a verdade É a voz do que eu acho É a voz do que eu acho O que eu acho que ele não é É o 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 que ele não é Me afirma no dedo de um Tu não tá falando de um Rodeado só de um Sai de casa com mais dez Pensei que eles querem que eu tenho Sai de casa pra manter Só vontade de tocar Cara, o seu tá muito bonito No topo 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 É isso Chega de...